E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E se você for um rapaz muito observador você vai perceber que o que estou falando não tem nada a ver com o que minha boca está mexendo Sim pessoal, como vocês sabem eu tenho uma inteligência muito rara nesse mundo, certo? E aí eu gravei um vídeo finalizando a Odisseia no Smite, sim muitas pessoas pedem pra eu voltar com o Smite, eu vou falar sobre isso nesse vídeo E aí eu gravei, eu fechei todo o pacote de Odisseia como vocês estão vendo aí né Então eu tava ali mostrando por exemplo agora as skins que eu já tenho, por exemplo a do Mercuro e tal E galera, na hora que eu fui gravar o vídeo eu esqueci de ligar o microfone É a minha cara fazer uma coisa dessa né E o pior, não dá pra repetir o que aconteceu neste vídeo, certo? Porque como eu comprei pacote, tá ligado? Eu tenho o que fazer mano, eu gastei o dinheiro, fechei o pacote da Odisseia e tudo Então vocês estão vendo imagens aí né, uma facecam que não faz sentido nenhum porque a minha boca está mexendo de maneira aleatória Mas eu preciso reutilizar este vídeo para gravar o áudio por cima e explicar pra vocês o que está acontecendo Bom pessoal, o que é a Odisseia? A Odisseia é um evento que está arrecadando dinheiro para o campeonato mundial de Smite que vai rolar em Atlanta Então todo o dinheiro arrecadado, não é todo o dinheiro, mas uma parte do dinheiro arrecadado com a venda de skins e itens que nem eu acabei de comprar ali a Kali Vai para aquele prêmio total ali né Então vocês podem ver que eu comprei gemas só para finalizar aí o pacote da Odisseia para mostrar para vocês o que acontece Cada item que você compra da Odisseia né, que nem eu comprei ali, você libera também um baú com um item sortido Então ao final de tudo você pode também aí conseguir um... como é que fala? Ao final de tudo você pode conseguir então aí mais itens extras né pessoal Então ali eu estou terminando de comprar as vigias Quando você terminar de comprar todas as vigias você ganha uma moldura nova tá Uma moldura que vai ficar ao redor do seu nome nas telas de espera Além do que vai também ter um skin especial se não me engano de Thanatos que a gente que quer em finalizar aí o pacote de Odisseia ganha Certo? Vocês vão ver que ali eu demorei um pouquinho para aprender como ver tudo o que liberou Mas tem tudo o que você liberou você tem naquele menuzinho de notificações ali no lado direito inferior E por ali eu vou conseguir acompanhar tudo o que eu ganhei e tudo o que eu desganhei Beleza? Também tem toda a parte de abertura do baús e tal Então assim, eu tinha feito um vídeo bem completo e aí eu consegui estragar tudo esquecendo de ligar o microfone Foi genial da minha parte Mas enfim, aliás eu tenho até que agradecer o Pitank Que ele que me deu essa dica para fazer essa gravação de áudio por cima né pessoal Porque senão eu ia acabar perdendo essa gravação E como eu falei, como se tratava da compra né de equipamentos aí Não tinha como repetir essa porra né, não tinha cedo, não tinha nada Bom, aí vocês vão começar a ver a minha abertura de baús Eu vou ganhar nesses baús da Odisseia as seguintes coisas tá Eu vou ganhar duas skins já de importantes né Eu vou ganhar vigia, mas o mais importante são duas skins de Agni E uma skin muito foda de Rebou tá pessoal Aquela skin surfista do Rebou eu vou chegar a mostrar ali no vídeo Então aí vocês estão vendo agora a abertura dos baús tá Eu tô fazendo toda a abertura aí, ganhando vigias e etc Eu fico chateado quando eu ganho vigia Vigia é um bagulho que eu não ligo muito não Mas agora ganhar skin é sempre maneiro né velho Ganhei símbolo de invocador também Que é muito importante e que também ajuda Ajuda não, mas é bonito né Legal para ostentar É tudo muito ostentação né Para quem não sabe Smite tem aí esse market para você comprar coisas Mas é tudo uma questão, como podemos dizer aí Estética né Não tem nada, no caso não tem o famoso Pay to Win Apesar de ser um jogo de graça com microtransação e tal Não tem Pay to Win Apenas como todo bom MOBA Ele vicia você na necessidade de comprar skins mais bonitinhas Aí vocês estão vendo a skin do Rama Que é simplesmente sensacional Enquanto eu avalio ali tudo que eu ganhei Nas notificações né Essa skin do Rama tá A animalesca Também é da Odisseia É uma das coisas da Odisseia Eu também já tô com ela E cara Eu tô maluco para voltar a streamar Smite né pessoal Muitas pessoas falam Ah Pati, fica da Smite Porque você parou Eu parei porque eu tive problemas com a minha internet E principalmente problemas para streamar no Twitch Mas agora eu vou voltar a streamar no Hitbox.tv O link tá aí na descrição Beleza E aí eu vou começar a streamar as ranqueadas Porque finalmente liberaram as partidas ranqueadas Para você poder jogar nas ranqueadas Você tem que ter nível 30 E ter Mastery de 16 personagens Aí tem as skins do Agni que eu ganhei certo A skin básica dele E as duas skins que eu ganhei que são muito maneiras E a skin que eu acho mais maneira que é essa dele De cafetão De Snoop Dogg Muito louco Mas essa aí tá muito cara 600 gemas é muito caro gente Meu Deus Vou esperar uma promoção para comprar ela Então pessoal Essa é a parada Eu vou voltar a streamar no Hitbox.tv Barra opatife As lives de Smite Só que aí vão ser partidas ranqueadas Que é muito mais legal É muito mais competitivo E muito mais difícil Eu só preciso ganhar mais 5 níveis no Smite Para poder competir Nas partidas ranqueadas Beleza Até lá eu vou masterizar mais personagens Eu tô com 16 masterizados Eu vou ver se eu paro com sei lá Com uns 20 e pouquinhos 23, 24 personagens masterizados Que eu acredito que até aí Eu já estarei no nível 30 Agora a gente tá dando uma olhada Nas vigias que eu liberei Essa é a que eu vou utilizar Do navio viking A gente tem alguns templos mitológicos E tem essa aí que eu achei muito louca Que é um cérebro com olhinhos Dentro de um pote de vidro Animalesco também Mas essa aí eu não vou Eu não tenho liberado Deve ser especial de evento Tem também uma daquelas cabeças Animais Eu não sei de que cultura é aquilo ali Mas enfim E como eu falei Eu vou usar a minha vigia De navio Pessoal Ali tem uma listinha de tudo Que eu liberei Se você quiser parar E dar uma olhada com calma Como eu falei então Eu comprei 4 itens Veio 4 baús Pra finalizar isso aí Eu gastei acho que 1.400 gemas E esses 1.400 gemas Tiveram o custo De 50 reais Eu comprei num dia E a level up depositou Esse dinheiro No outro Beleza Aí vocês estão vendo Minhas maestrinhas Eu tava explicando Para jogar as ranqueadas As coisas que eu já fiz agora Aqui na gravação Eu vou até encurtar um pouquinho o vídeo Eu espero que tenham gostado E se não esqueçam de avaliar E dar um follow Lá no canal do Do hitbox.tv Barra Opatif Pra que vocês não percam as lives Beleza pessoal O apoio de todos vocês Que eles tiram até aqui Desculpem-me Por ter errado Esquecido de ligar o microfone aí Mas eu acho que deu pra entender A bagaça Pessoal Muito obrigado Por ter assistido mais Esse vídeo até aqui Um abraço do Patefo Até a próxima E valeu Gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza velho E ó O seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link Que tá aqui ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre Essa pagininha aqui E com ela Você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que Você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu